Olá, estudantes! Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é iniciarmos a unidade 6 do nosso livro, que vai das páginas 86 até a 103. Nessa unidade, nós vamos ver Daily Routine, que é a rotina diária, My To-Do List, minha lista do que fazer, Time, que é tempo, e rever Sear Animals, Animais do Mar, Simple Present, o presente simples, lembrando que para fazer negativa e interrogativa de frases do presente simples, a gente precisa dos nossos auxiliares, do e das, e é claro, alguns verbos. Então, vamos lá! Na página 86 e 87 é a abertura da unidade 6, My Daily Routine, minha rotina diária. E aí tem uma imagem do meninozinho descansando e um relógio que está marcando quase 10 para as 7. Hum, acho que está na hora de acordar, hein? Vamos responder aquelas duas perguntinhas lá no cantinho da página 86. Letra A. O que está acontecendo nessa imagem? Ah, é fácil! The boy is sleeping. O garoto está dormindo. E na letra B. Que horas vocês acham que o dia dele começa? Como eu falei que o relógio está marcando aí 10 para as 7, eu diria que Start 7 o'clock a.m. Começa às 7 horas da manhã. Ai, ai! Na página 88 tem My To-Do List, minha lista do que fazer. Isso aqui é um exemplo de uma lista bem simples que você pode fazer before school, antes de ir para a escola. Respondo em conta que a gente estuda de manhã. E aí tem algumas frases como Make the bed, fazer a cama. Quer dizer, ajeitar, puxar os lençóis. Brush my teeth and wash my face. Escovar os dentes e lavar o rosto. Eu acrescentaria tomar um banho também. Porém, às vezes é muito bom para acordar. Have breakfast, tomar café da manhã. Não necessariamente precisa tomar café, mas sim fazer algum tipo de alimentação. Get dressed and take my backpack. Vestir e pegar a minha mochila. Say goodbye to mom and dad. Dizer tchau para mamãe e papai. Dessas listas que nós temos de alguns afazeres antes de ir para a escola, de manhã bem cedo. Qual delas você marcaria que você sempre faz? É bem comum na sua rotina? Eu marcaria todas, apenas a última, porque às vezes eu saio antes da minha mãe e do meu pai. Vocês podem ficar à vontade e marcar qual desses realmente faz parte da rotina de vocês. Ainda na página 88 e falando sobre esse texto, vamos circular as palavras que condizem com a pergunta. Letra A. O que é esta imagem? O que é esse texto? Uma mesa? Um recipiente ou uma lista? Nós vamos marcar a terceira opção. Circula a to do list. Na letra B. Para que é usado? Para ser engraçado, para organização ou para cozinhar? Vou marcar a segunda palavra para organização e é muito bom. Na letra C. Quem é que... Que tipo de pessoa usa essa lista? Bem colorida? Bem fácil? Kids, criança, adultos ou dogos, cachorros? Você vai marcar aqui, que é criança, são afazeres bem simples, bem pouquinhos. Letra D. Essa lista é para você fazer final de semana, de manhã ou de noite? In the morning. Você vai marcar a segunda palavrinha. Como a gente falou, estava lá em cima, antes de ir para a escola, levando em consideração que você estuda pela manhã. Então, a letra A, você vai marcar a terceira palavra, letra B, segunda palavra, letra C, primeira palavra e a letra D, segunda palavra. Na página 89, nós vamos numerar esses afazeres exatamente como está lá na lista. O número 1, você vai colocar no quadradinho, make bad, fazer a cama. Vou colocar o número 1 ou o primeiro. O segundo vai ser brush my teeth, escovar meus dentes. O terceiro vai ser have breakfast, tomar café da manhã, ter um café da manhã. O quarto será dressed, vestir, nos vestir, colocar roupas. E o quinto e último, say goodbye to mom and dad, dizer adeus ao papai e à mamãe. Então, ficou nessa ordem a página 89, segunda questão. Ainda na 89, terceira questão, eu vou dizer o verbo do lado esquerdo e você vai ligar para a palavrinha, a continuação, a ação que esse verbo vai me dar. O primeiro verbo é have, que é o verbo ter, e você vai ligar para breakfast, café da manhã, ter um café da manhã. O segundo verbo é brush, escovar, e você vai ligar para my teeth, escovar meus dentes. O terceiro verbo é get, e get, que é pegar, você vai ligar para dress it, pegar a roupa, pôr a roupa, nos vestir. O quarto verbo é make, make é o verbo fazer, e você vai ligar para my bed, fazer a cama, arrumar a cama. Quinto e último verbo wash, que é lavar, você vai ligar para my face, que é rosto, lavar o rosto. E dessa forma, nós ligamos os verbos do lado esquerdo à sua ação, continuação, do lado direito. Na página 90, é a gramática da unidade 6, nós vamos repeti-las. Wake up, wake up, acordar. Make the bed, make the bed, fazer a cama, arrumar a cama. Brush my teeth, brush my teeth, escovar meus dentes. Take a shower, take a shower, tomar banho. Get dressed, get dressed. Colocar a roupa, vestir a roupa. Comb my hair. Comb my hair. Go to school. Go to school. Ir à escola. Have breakfast, have lunch, have dinner. Have breakfast, have lunch, have dinner. Ter café da manhã, ter almoço e ter janta. Do the homework. Do the homework. Fazer o dever de casa. Take a nap. Take a nap. Tirar um cochilo. Play with my friends. Play with my friends. Brincar ou jogar com os meus amigos. Go to bed. Go to bed. Ir para a cama. O WhatsApp dessa semana, você vai enviar seu nome, sua turma e essas três frases. Um, daily routine. Dois, my to-do list. E três, wake up. Não esqueça de gravar essas frases e enviar para o meu WhatsApp. A agenda de vocês vai ser das páginas 86 até a 90 do livro. Bye, bye! Bye! Tchau.